E aí rapaziada, salve salve, então eu volto agora aí com o coleiro Bratoque Peguei um matinho lá ó, desci lá pra baixo lá, onde eu sei que a sementeira é boa e limpinha né, que é mata mesmo, não é terreno de ninguém Peguei umas sementes lá, olha o babacão cantando aí ó, só que ele tá cantando baixo galera, porque, ó, tá cantando fibra Eu vi um coleiro aqui agora, aqui em cima aqui, o bicho ficou doido hein, tá uma fibra absurda O bicho tá, mandando ver Show de bola hein galera, show de bola Olha a canta né Vamos ver se, se ela vai vir A bicho tá mandando ver hein, cantando muito Vou virar aqui a câmera agora galera, beleza Olha como o bicho gosta Olha galera, olha o que que é, foguei ao coleiro Pega um, põe umas sementes aí ó E faz esse anelzinho aí ó Esse anelzinho aí de sementeira, aí o bicho fica doido hein Esse bicho gosta Descer aqui Que eu sei onde que ele fica, então Vou mexer com ele Esse daí já não é o de lá de trás da minha casa lá não Esse aqui já é o que é mais pra baixo aqui Olha que show galera Vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês Quando o Bradó aqui Vê o tucoleiro ele começa a cantar abaixo Ele ainda tá cantando alto Porque o passarinho não veio perto Quando chegar perto vocês vão ver só Olha o tucoleiro O tucoleiro ele fica aqui ó Essa mata aí ó, tá vendo Normalmente ela tá aí Vamos dar uma volta pra isso eu acho Vamos entrar aqui Tem um caminho aqui, tá vendo Olha o cuidado com cobra Aranha né Esses bichos todos aí Esses bichos todos aí E aí E aí Ops A Cicorex E não está aqui agora não? Vou dar uma volta aqui e vou ir lá para cima, que eu já estou ouvindo ela cantar, mas ela está meio distante ainda. Beleza? Vou dar uma volta. Voltei aí galera, olha como bicho canta um atrás do outro. Vou gravar aqui o casalzinho de carne da terra. Vou pausar ele porque o cara tem um brulho com o portão ali. Vou mostrar para vocês aqui o casal galera. O casalzinho de carne da terra voa lá. Show de bola. Esses daí são filhotes do outro canário que tinha aí. Com o bradocão está cantando muito. Manda um atrás do outro galera. Passa bem que canta demais, demais. Começar a diminuir um pouco o vídeo galera. Porque está tendo muito pouco coleira agora, né? solto. Então vou começar a diminuir um pouco esses vídeos de puxada em mato, tá? Esperar um pouquinho aqui na sombra aqui. Para eu me refrescar ele também, né? Porque está quente o sol. Está cantando demais galera. Deixa eu me ter uma vez que é que está se esfregando. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Provavelmente aqui vai ser um condomínio Era tudo semente aí, galera Vai ser um condomínio agora Imagina o tanto de bicho que não vai perder a casa É um espaço muito grande Quantas famílias de coroja, tatu Passarinho Quantos passarinhos, gente Na época que cortaram aqui Então imagina quantos filhotes de tisil não foi Foi bem na temporada Quantos filhotes de tisil não foram mortos aí Pelas máquinas É assim mesmo Aí tem uma placa grandona lá escrito Área verde Só se for a grama Agora virou grama, né A mata que tinha Agora o grama Olha que louco O buraco onde a enxurrada passa Parece uns cânions Monstrão, né Tinha um coleiro mateirinho cantando Vai dar uma parada Vai aqui em cima Aqui Bicho manda hein Ligeiro Ele vai Para debaixo do potinho Onde está sombra Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Isso aí Então tá bem Valeu Rapaziada Passa aí Eu já vejo Quem gosta gosta né Não tem jeito Quem gosta gosta né galera Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa o coleiro show de bola, a galera canta muito é isso aí galera, vou finalizar esse vídeo aí, estamos juntos, quem não for inscrito se inscreve no canal aí se gostou do vídeo já deixa o like e ativa a notificação, estamos juntos, é nóis, valeu, fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.